Dois homens invadiram um apartamento e roubaram eletrônicos, joias e até roupas íntimas de uma das vítimas. Sabe onde isso aconteceu? São Caetano do Sul, no ABC Paulista, na Grande São Paulo. Com a ajuda das imagens do Circuito de Segurança, os dois ladrões foram reconhecidos por vizinhos. E este não é o primeiro crime que eles cometem nesta região, nesta rua. Vamos ver a reportagem. O prédio de quatro andares não tem porteiro. São os próprios moradores que abrem o portão com a chave ou pelo interfone. Mas os dois homens que entram são criminosos. Às quatro da tarde, a dupla observa a sala ao lado da porta de entrada. É onde fica a central do Circuito de Segurança. No corredor, eles conversam e parecem esperar alguma movimentação de moradores. Dá para ver nitidamente o rosto de cada um. Os dois passam por todos os apartamentos e então escolhem um no primeiro andar. Enquanto um dos bandidos tenta abrir a porta, o outro observa a movimentação. São pelo menos 20 minutos até que eles conseguem arrombar e entrar. Menos de 10 minutos depois, saem carregando uma TV, várias sacolas com joias, roupas, um videogame, computador e até mesmo todas as cuecas de uma das gavetas. Levaram tudo, não deixaram nenhuma. Tinha até 40 reais e eles não levaram, eles levaram só as cuecas. Os ladrões passam sempre falando ao celular. Provavelmente é o quê? Tem uma terceira pessoa lá fora que eles entraram e que ajudou eles a levar, porque ninguém sai com uma televisão de 42 na mão assim, correndo pela rua. No apartamento moram mãe e filho. O rapaz, de 19 anos, foi quem percebeu algo estranho quando chegou em casa, cerca de uma hora e meia depois do crime. A vizinha ao lado ouviu a movimentação dos criminosos. Ela até chegou a abrir a porta, a destravar a porta para ver o que estava acontecendo, só que ela falou que na hora que ela destravou o barulho parou. Aí ela sentiu uma coisa assim, falou assim, não, tipo, não abra a porta. Ela pegou e trancou de novo. Depois de ter o prédio invadido, a vítima descobriu que os bandidos já são conhecidos aqui na região. Nesta mesma rua, a dupla tentou entrar em outro prédio muito parecido com esse. Poucos andares, sem portaria e com apenas um portão de acesso, o que facilitaria a ação deles. Nas redes sociais, a imagem dos bandidos teve mais de 2.600 compartilhamentos. As vítimas oferecem até uma recompensa por informações que ajudem na identificação. A delegacia da região investiga o caso e tenta identificar os bandidos. As imagens da tentativa de invasão no outro prédio também foram entregues aos investigadores. Enquanto não pegar, não vai parar. Você sabe disso, a gente sabe disso, a gente vê todo dia isso. Então é difícil.